Jornal Cidade Fondo Neste Depois, após o temporal forte aqui em Rio Claro ontem à tarde, vamos então às últimas informações do setor da polícia aqui em Rio Claro e também na região. A primeira informação é um flagrante de tráfico de drogas que aconteceu ontem às quatro e quarenta da tarde, na Rua Ejecutinga, na Avenida 66, no bairro do Parque Universitário. O engenheciado, 37 anos de idade, pele parda e morador de rua. O engenheciado, ele estava em atitude suspeita quando avançou a viatura da polícia militar. Ele estava interagindo com o condutor de motocicleta. Deve ser usuário ou até traficante. Quando avançou os policiais militares, o condutor da motocicleta conseguiu fugir. Mas o morador de rua, não. E com ele, os policiais militares apreenderam. Cinquenta e sete reais em dinheiro. Oitenta microtubos de cocaína referente a noventa gramas. Artigo 33 da lei do Código Penal, tráfico de drogas. O morador de rua foi detido, apresentado aqui na delegacia do plantão e preso em flagrante. Condenado, capturado, Avenida 16, bairro Jardim Maria Cristina. Que fica próximo do bairro do Venzel, região oeste aqui de Rio Claro. Ontem às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos. O capturado, ele só tem vinte e quatro anos, mora no bairro. Ele estava em atitude suspeita quando os policiais militares passaram do local com a viatura e puxaram a ficha dele. Regime semiaberto, passagens nos meios policiais e foragido do CPT de Campinas. Desde o último dia quatro de janeiro, ou seja, ele recebeu benefício da saída temporária no final do ano e não retornou. Abandonou o regime semiaberto. Resultado de tudo isso, ele foi pra cadeia, né? Era foragido da justiça e retornou ao calabouço. Localização de veículo, apreensão de veículo, um veículo pronto de furto. Ontem às sete da noite, na rua 1JI, bairro Inocópio, aqui na parte do sol. A vítima, na verdade, do furto de veículo, eu até cheguei a divulgar essa informação, foi um homem de 33 anos de idade. Polícia Militar conseguiu averiguar o investigado, rapaz de 44 anos de idade, que é pedreiro. Ele estava em atitude suspeita, conduzindo o Fusca 1300 Cor Verde, ano 1900. Esse veículo é protudo de furto. No último dia, 13 de janeiro deste ano, de 2021, abordado pela Polícia Militar em atitude suspeita, o investigado homem que estava conduzindo com esse veículo, sabe o que ele disse? Ele disse que recebeu o carro, o Fusca 1300 Verde, antigo, ano 1980, de pagamento, já que ele é pedreiro, de um serviço que ele fez na Vila Martins. O veículo foi apreendido, já que foi constatado que era prototor de furto. Bom, a região ontem, aqui de Rio Claro, cidades vizinhas, com o setor policial muito movimentado. Mas ontem, às 11h45 da noite, um fato chamou a atenção, e teve muita repercussão em Piracicabla. A noiva da colina, como é conhecida a cidade, o roubo, resistência, troca de tiros e morte de três assaltantes. Trocaram tiros com os policiais militares do 10º PAEP, da Polícia Militar de Piracicabla, que utilizou aquela viatura cinza, muito temida, pela marginalidade. O fato aconteceu na alça de acesso da Rodovia Geraldo de Barros, Parque Conceição, Piracicabla, ontem, às 11h45 da noite. Os policiais militares do PAEP de Piracicabla, que também fazem o patrulhamento aqui em Rio Claro da região, estavam lá em Piracicabla, na manutenção da viatura, em um alto posto de gasolina, na Avenida Centenário. Uma manutenção rápida, quando os policiais militares avançaram um veículo, um prisma prata, em alta velocidade, com três ocupados. Foi dada a ordem de parada, e os ocupantes, quem estava conduzindo o veículo, acelerou e fugiu. Depois, Polícia Militar, os policiais do PAEP descobriram que o veículo era produto de roubo. Eles já tinham, já, os policiais militares, conhecimento de um roubo, que tinha acontecido há poucos instantes em Piracicabla, com o veículo, com essas características. Houve um acompanhamento, na verdade, a perseguição da Polícia Militar, ali pela rua Marechal de Odor, no bairro Alto. E os ocupantes deste veículo pronto de roubo, condutor do veículo, pegou a alça de acesso da Avenida Cristóvão Colombo, que fica próximo do clube, né? E... Clube com o mesmo nome. E os três indivíduos entraram no matagal. Eles saíram do veículo e dispararam contra os policiais militares do PAEP. E legítima defesa, tiveram que responder aos disparos. Só que nessa troca de tiros, os três assaltantes, que roubaram esse carro de uma mulher, lá em Piracicaba, morreram na troca de tiros. Repito que a Polícia Militar, os PMs do PAEP, agiram em legítima defesa. Legítima defesa. Os três assaltantes vieram a óbito e, na ocorrência, corpo de bombeiros de Piracicaba, sabão de Piracicaba, atenderam a ocorrência. A mulher que foi vítima, foi localizada, ela foi rendida pelos indivíduos que estavam armados com uma pistola sem automática e dois revólveres. Os três assaltantes que morreram, os corpos foram encaminhados, hoje, no começo da madrugada, estão agora, no IML, Instituto Médico Legal, do Deputado do Ciclófio de Rio Claro. A informação chegou para mim agora há pouco e os corpos estão no IML de Piracicaba. E a informação que eu peguei hoje de manhã é se um ou algum desses indivíduos que morreram poderiam ser aqui de Rio Claro. Informação que eu tive agora aqui na cidade, que não são. Não eram daqui de Rio Claro, os corpos estão no IML de Piracicaba para o velório e o sepultamento daqui a pouco esses três bandidos que morreram na troca de tiros com os policiais do país lá de Piracicaba. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC